Ai, 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 bebê, ai, 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 Agora ela quer me dar Temporando pra sentar Foi aqui ela ficou zanada Não foi pra beber provada Agora ela quer me dar Temporando pra sentar Foi aqui meu carro É que eu possa ficar Vendo uma roda Gosto, jonto a da Nike Gosto atualizado DJ JR, é do trem mais caro Gosto a da Nike Gosto atualizado Cordão do PC, é do trem mais caro Como é bom sem trafitante Jove em puta, muito fácil Daniel Dantas, Big James Cadê Juvirá e bebê Tomar e rojo o bote Quer sugar ou quer lambê? Vai logo, quero meter Bebi, bebi, cance Quer de amanhecer Quando a piroca da forte Até sua cheira é carteira Tio nome do putão L, G, L, G Pode ter o bucetão L, G, L, G Tio nome do putão L, G, L, G Pode ter o bucetão L, G, L, G Um, 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 baby Um, 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 baby